Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza meus amigos? Galera, hoje eu vou explicar a vocês como você faz uma poda de uma laranjeira. Na verdade é um pé de limão, mas é a mesma coisa, tá? Laranja, mexerica, pocã, bergamota, citros em geral, a poda é a mesma. Fica no vídeo, vou mostrar a vocês como faz uma poda correta do seu pé de limão, laranjeira, citros em geral, tá bom? Então pessoal, primeiramente é o seguinte, esse meu aqui não está tão bagunçado, tá bom? Essa é a poda de limpeza para a produção. Então, por exemplo, você vai pegar a copa da planta, tá vendo aqui? Aqui é a copa dela, ó, copa dela. Tá vendo esse galho aqui? Você tem que imaginar que ela tem que ficar igual uma taça. Uma taça de vinho não é assim? Tem parede de todos os lados e o meio é limpo, onde você põe o vinho. Então, aqui está a copa da planta, ó. Todo galho que cresce para dentro da copa tem que ser retirado. Não é cortado no meio, lá na base do galho, não deixa toquinho. Tá um galho aqui, o tronco tá saindo um galho, você tem que cortar na base. Não deixa toquinho, esse toquinho racha e vira a porta de entrada. E às vezes, dependendo, ele pode voltar a crescer, né? E aí, prejudicar a planta. Então, por exemplo, você vai pegar aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui, ó. Vou tirar lá na base. Infelizmente, galera, tem espinho, não dá para me entrar muito lá. E eu estou sozinho filmando, tá? Primeiro você vai limpar o meio da copa. Todo galho que está crescendo para o lado de dentro. Não, os do lado de fora você deixa. Então, o que eu vou fazer? Dos pequenos, grandes, eu vou retirar todos. Corta direitinho, compra uma tesoura boa. Não compra aquela piorzinha, mais barata, não. Tá? Não puxa, não deixa descascar a casquinha da frutífera. Porque a casca dela é a pele. Você abre, vira a porta de entrada de fogo, de bactéria. Tá vendo aqui, ó. Crescendo para o lado de dentro, ó. Deixa eu trazer vocês aqui para perto. É porque é muito troço verde. No vídeo vocês confundem. Tá vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Crescendo para o lado interno, ó. Tira. Tá? Então, primeiro você vai tirar tudo que está crescendo. Ó. Crescendo para o lado de dentro da copa. A copa não está crescendo assim, ó. Por que você está crescendo aqui para dentro? Vai atravessar no meio da copa. Então, tira também. Limpa mesmo. E isso vai fazer o quê? Vai aliviar para a sua planta. Porque ela vai ter que gastar nutriente, pessoal, para manter todo esse monte de galho. Então, ela vai ficar dando muito galho. Olha esse aqui, ó. Olha a parte de dentro da planta, ó. Vai ficar dando muito galho. E gastando energia com esse monte de galho. Quando você está querendo. Se você quiser sombra, aí você pode achar um monte de galho. Mas se você quer fruta, você tem que cortar esses galhos. Olha aqui, olha a parte de dentro, ó. Ah, gente. Isso é um galho bonito. Eu achei. Tem gente que comenta comigo. Fala disso. Eu só pensei. Quanto mais a copa estiver cheia de folha, né? É melhor para a planta. Não, pessoal. É melhor, no caso, para a planta... É melhor, no caso, para a planta... É... Dar sombra. Mas para dar fruta, não. Tá? Depois que você tirou todos os galhos... Deixa eu tirar. Mas tem aqui, ó. Tem dois aqui na base. Aqui tem que tirar. Tá? E detalhe, pessoal. Tem muito espinho isso aqui. Tá? Cuidado. Use um óculos desse, bem fechado, que curva aqui. Não dá bobeira com o espinho, não, tá? Tem muita gente que perdeu a vista com o negócio de espinho. Óculos de proteção, você tem que ter no mínimo dois. Quando você não achar um, você já acha o outro. Não fica sem, não. Tá bom? É baratinho. Custa aí 10, 15 reais. E as vistas da gente, o olho da gente... Vale muito mais. Tá bom? Então, ó. Eu dou uma limpeza na parte interna da copa. Certo? Uma limpezinha. Ela tá mais ou menos, pessoal. A parte interna dessa planta aqui não tá tão bagunçada, não. Tá? Ela não tá muito bagunçada. Aí, vamos pôr. Depois que eu limpei, eu poderia limpar até mais. Deixa aqui. Eu vou continuar o vídeo pra vocês. Pro vídeo não ficar tão longo, né, meus amigos? Então, o vídeo vai ficar longo. Depois que você limpou a parte interna da copa... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aí, ó? Ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá limpo aqui, ó. Tá limpo aqui, ó. Só tem galho indo pra fora. Pra lá, pra cá. Não tem galho vinho pra parte de dentro. Dei uma limpada, tá? Aí você vai começar a pegar as pontas. Por exemplo, ó. Deixa eu mudar aqui. Então, eu vou ter um cameraman ainda, pessoal. Dica esse canal que ele precisa ajudar. Tá vendo esse galho aqui? Olha como é que ele tá cheio. Olha essa ponta aqui, como é que tem galho. Só nessa pontinha aqui, galera, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis galhos. Só nessa pontinha aqui. O que que a gente faz? A gente corta aqui, ó. Deixa esses dois. Principalmente porque as minhas frutíferas estão perto. Eu não quero que ela cresce tanto. Então, é um jeito de você recolher o galho, tá? Você não pode cortar assim, ó. Aqui no meio do galho, não. Ah, tem um galho aqui, é cortar no meio. Aí não dá fruta. Os galhos que ficarem, tem que ficar com a ponteira. Inteiro. Por quê? Porque a frutífera, o citros, dá fruta na ponta. Um dia um rapaz falou, ah, eu cortei errado. Eu cortei o galho no meio do galho aqui. Não. Aí não dá fruta. Porque dá fruta aqui na ponta. Você vai retirar galho inteiro, tá? Os que ficarem, tem que ficar com as pontas. Igual aqui, ó. Aqui se tivesse um galho maior e esses aqui, se eu quisesse reduzir, eu cortava aqui. Mas vai ficar essas pontas. Tem que ficar a ponta. De alguns galhos que vão ficar. Porque aqui na ponta é que dá floração e dá fruta. Então, teve um rapaz que até foi aqui na casa do vizinho há pouco tempo, numa festinha que esteve ali, né? E conversando e tal. E aí eu expliquei pra ele. Ele falou, nossa, eu fiz tudo errado. Porque eu cortei o galho, eu cortei todos os galhos, a ponta de todos os galhos, né? Falei, não, aí não vai dar fruta. Porque ela dá fruta ré na ponta, né? Então, você não pode cortar tudo assim, né? Tem que deixar galhos voltados pra parte, pra fora da planta. A ponteira tem que ficar, porque ela dá flor na ponta, tá? Depois de você limpar tudo, lembrando, pessoal, que como eu já vou levando a poda mais ou menos um dia, né? Ó, igual aqui, ó. Tem quatro galhos na ponta aqui, né? Ó, aqui tá vindo fruta, tá vendo? Esses daqui não deram. Eu vou tirar um aqui e vou deixar o que tá a fruta, que vai dar energia pra essa fruta. Certo? Vai dar energia pra ela. Pra dar fruta, ó. Vamos diminuindo. Pra tirar todo o tumulto da planta, aquela coisa de muita, muito galho, né? Teve um tio meu que até comentou comigo assim, Ah, eu achei que quanto mais galho, mais fruta dava. E ao contrário, né? Você tem que podar só a planta. E você pode, no mesmo dia que você podar, você já fazer uma adubação. Porque você vai tá tirando esses galhos que gastavam energia na sua planta, né? E você já vai tá dando a ela a condição, já vai dando a ela, pessoal, uma condição de produzir, né? Ó, vou tirar isso aqui, profil. Então, vim pra parte interna, tá vendo? E você já vai dar nutriente pra ela, né? E aí esses nutrientes já vão ajudar ela a produzir. Aí ela dá floração. Quando a sua frutífera é pequena, você quer que ela cresce, você usa um tipo de adubo. Quando ela tá grande, em idade de produção, igual essa aqui já tá na idade boa de produção, aí você muda um pouco a adubação. Tá bom? Se caso você for usar o NPK, eu vou mostrar um outro vídeo pra vocês, mostrar uma fruta, inclusive já tá com uma fruta bonita aqui, essa aqui, tá? Então, por exemplo, outra coisa, eu fiz um vídeo esses dias. Você terminou poda de laranjeira nessa época de verão, principalmente no verão, no inverno não acontece tanto, mas pode acontecer. você olha que daí 10, 12 dias, vai sair um monte de broto onde você cortou. Você tira e deixa um ou dois só, tá? Não deixa aqueles 5, 6 brotos, 4 brotos, se não dentro de 30 dias, só a planta vai fechar a copa tudo de novo e não vai resolver nada. Tem que ficar poucas pontas pra que essas pontas de galho tenha nutrientes, suficiente energia pra produzir as flores e aliviar as frutas, tá bom? Então, essa aqui, pessoal, como é a frutífera que a gente, a gente já vai cuidando, né? E tal, então ela não tá muito bagunçada, não. E outra coisa, você precisa estar pulverizando todo mês. Como que você consegue jogar o produto naquela frutífera cheia de folha demais de galho? O produto não chega em todas as folhas de cima, na parte de baixo, naquela galha, você não consegue. Você gasta produto demais, você se arranha todo, você não consegue acessar. Os perdiz são um dinheirão com o defensivo e depois você vai ter que podar. Então, primeiro você poda, em seguida você já pulveriza. Porque você olha quanto galho que vai sair, costuma sair quase metade da copa da árvore. Você vai facilitar a pulverização e você vai gastar metade do produto porque você tirou um monte de galho. Olha, isso aqui, olha. Isso aqui eu ia gastar, ter dificuldade de pulverizar, gastar produto tudo nisso aqui pra depois retirar. Então, antes de pulverizar, se tiver bagunçado, você dá uma olhadinha, se tiver com muito galho, o galho virar a patinha da copa, se a ponteira tiver com 4, 5 na mesma galho, você deixa 2, você retira o excesso. E aí depois você pulveriza, porque facilita a pulverização, você consegue pulverizar melhor e gasta muito menos produto, né? Bem menos produto, né? que a gente não tá podendo jogar fora porque a maré não tá pra peixe não, né, meus amigos? O negócio não tá moleza não, tá bom? Eu aqui, particularmente, pessoal, esses galhos de baixo aqui costumam ser bons, tá? Pra produção. Tem planta, limouro, eu gosto de dar em galho baixo. Mas o meu caso aqui, igual eu falei com vocês, o pomar tá próximo da casa, o terreno é pequeno. Eu gosto de deixar embaixo limpinho, até porque eu consigo roçar, limpar ali, fazer o coroamento, a limpeza em volta, eu consigo ter acesso ao tronco, adubar, não fica virando tocais de animal peçonhento. Então, eu não gosto de deixar muito galho baixo, tá? Isso aí é meu daqui, né? Então, eu não gosto de deixar muito porque eu gosto de deixar o pezinho dela limpinho, fica até mais bonito. Tá vendo lá? Olha lá, ó. Tá vendo? O pezinho dela tá limpo embaixo, tá? Então, eu consigo tirar aquele mato, eu vou estercar mais tarde ela, eu vou adubar, pra ela poder despertar floração nela, tá? E assim você consegue limpar ali e não ficar sujo, tá bom? Eu não vou tirar muito, eu costumo tirar até mais, mas eu não vou tirar muito dessa planta não, tá, pessoal? É uma planta que eu vou tirar um pouco menos dela, mas basicamente é isso aí, tá? Arruma uma tesoura boa, não tenha medo de podar, tá bom? Agora, pulverização, nunca pulverize na hora de sol. Produto nenhum, seja natural ou não, não faça isso. Pode queimar e pode ficar só as plantas. Então, a melhor hora de pulverizar, finalzinho da tarde, né? aí uma hora antes de escurecer, tá? E logo isso não vai chover, né, pessoal? Porque se não é bom o produto, fica pelo menos 24 horas ali, porque às vezes você tá acabando de pulverizar, tá chovendo, lava a maior parte do produto, né? O efeito já não é bom quanto o desejado, tá bom? Então, o ideal é você estar fazendo essa poda, eles perguntam muito a respeito de poda. Qualquer dúvida que você tiver, tá? Olha, eu tirei uma árvore lá embaixo praticamente, tá? É a laranjeira, ontem eu tirei mais da metade da copa dela, tá? No caso aqui, ele já tá mais ou menos, é, levando, né? Eu já tô, não deixei bagunçar muito, tá bom? Se você tiver dúvida a respeito de alguma coisa de época de poda, quantas vezes poda, não sei, às vezes você tem dúvida, você pode tá perguntando, tá bom? Deixando algum comentário aqui, perguntando, porque a gente tem o prazer de tá respondendo pra você, tá bom? Mas basicamente isso, eu vou mostrar uma fruta que tá aqui, inclusive no pé, olha aqui que limão bonito, ó, olha que limão bonito, ó, ó a fruta aí, tá vendo? Lindo ele, né? E lembrando que esse é o limão taiti, tá? A gente tem com fruta no pé ali, o limão galego, né? Hoje a gente vê pouca gente plantando limão galego, né? O povo que gosta de caipirinha aí, usa muito o limão galego, porque ele é o limão menor da casca fininha, tem muito caldo, né? Mas até despremeia com a mão e tudo, e ele é muito bom também, eu gosto muito do galego. E eu queria ter uma muda aqui do limão siciliano, eu não tenho, né? O meu espaço tá pouco, mas quem sabe a gente planta um siciliano aí, que é um limão fantástico. Inclusive, pessoal, vou falar uma coisa com vocês aí. O limão siciliano, na verdade, de verdade que é limão. Todos os outros que a gente chama de limão, na verdade, são uma lima ácida. O limão tai chi, né? E o limão galego, que são os mais conhecidos. Na verdade, são a variedade de lima ácida, que a gente conhece como limão, mas o limão verdadeiro mesmo, é o limão siciliano, né? Sicília, é aquela ilha de Sicília, na Itália, um dos países mais maravilhosos e bonitos do mundo, a Itália, né? Quem tem, quem puder conhecer a Itália, costa amalfitana, amalfitana, costa amalfitana, eu acho. Galinho da Itália, né? Então é isso aí, galerinha. Primeiramente, faça isso. Olhe, a copa da planta está aqui. Ah, está crescendo um galho aqui, lá de dentro. O galho tem que crescer para fora, para lá, vindo a gritação do seu nariz. Para fora. Sempre para fora da copa. Para lá, para cá, para cá. Galho crescendo para fora, para a parte de dentro da copa, tira lá na base, esse galho vai crescer, dele vai sair outro, vai sair outro para cá, vai tirar o sol dos dois lados da sua planta, que o sol às vezes vem de lado, não bate direito do outro lado. Muita folha. Ajuda a aumentar a praga, praga gosta de sombra, vem muito para fora da folha, vai bater pouco sol. mais pragas vão atacar, tá? Sua planta, vai ter dificuldade com praga, então a poda, na poda você já tira muita praga. Pega todo esse galho aqui, tá? Eu não ia nem para estar espalhando, porque eu estou fazendo vídeo de vídeo. Pega, joga para um canto, para secar longe do seu pomar, e taca fogo nisso, queima. Porque se tiver praga ali, não vai ficar no seu pomar. Em seguida, você já entra pulverizando e fazendo adubação, tá bom? Poda tem que vir acompanhada de pulverização e adubação. Bom, então é isso aí, porque aí agora ela vai ganhar força. Eu vou mostrar para vocês, dentro de poucos dias aqui, outro vídeo, cheio de florzinha e frutinha, tá? Vou mostrar para vocês daqui uns dias, vocês vão ver a comprovação disso, do resultado da poda, aliada à adubação, né? Isso aí que é interessante. Poda e adubação. Os dois juntos, é fantástico, tá bom? Para você ter fruta. Por exemplo, laranjeira e limoeiro, se você manter poda, né? Podadinho, limpinho, pulverizado todo mês, adubado aí a cada 90 dias, ou 60 dias com orgânico, se for um pouco de NPK, tem que ter cuidado, aí de 4 a 4 meses, quando é pequena de NPK, e tem NPK correto para cada fase da planta, você tem limão no pé o ano todo, você tem laranja no pé. As nossas laranjeiras que tem laranja o ano todo, quando a gente está acabando de colher ainda, está saindo floração para vir mais laranjas, tá bom? Então o ideal é isso, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver em relação a essa poda, tá? Depois, outro dia eu vou ensinar a fazer uma poda para reduzir a planta, tá? Esse pé de limão eu vou deixar ele crescer um pouco mais mesmo, vou diminuir as mandioca aqui, passar para outro lugar, porque esse pé de limão, o limoeiro é uma fruta muito versátil, é uma fruta mais fantástica que tem e mais nutritiva, então serve para fazer doce, bolo, serve para suco, serve para botar na carne um pouco, no peixe, o limão é remédio, o limão é fantástico, então eu quero ter um pé de fruta aqui, bem carregadinho de limão, para a gente, precisou do limãozinho, vem aqui e pega, tem gente que gosta de comer um peixinho, jogar um limão na hora, não é legal, pessoal, temperar o peixe com o limão não, tá? O limão acaba estragando, tirando o gosto do peixe, muda até a coloração do peixe, ele queima ali a carne, não pode, você tem que temperar o peixe e fritar, na hora de comer, você joga o limão no peixe e come, tá bom? Tem gente que põe, antes não é legal isso aí, tá bom pessoal? Então, eu vou terminar esse vídeo, vocês viram ali o pezinho, eu vou juntar tudo aquilo ali agora, levar para lá para queimar, tá? E se der tempo hoje, eu não sei, ou esses dias agora, eu já vou pulverizar, mas eu quero ver se hoje, eu pelo menos jogo, um esterco de vaca curtidinho, que a gente tem ali, espalhar no pé dele, tá bom? E eu vou fazer um vídeo, porque tem a maneira correta de jogar esterco, tem a maneira correta, você produzir o esterco curtido, tem a maneira correta de você jogar, tem gente que põe o esterco errado, e às vezes não dá resultado, tá joia? Tudo na vida da gente, dá resultados bons, quando a gente faz melhor, quando a gente faz direitinho, quando a gente aprende, com certeza, os resultados vêm melhor, isso serve para qualquer área da nossa vida, não é verdade? Então eu vou encerrar o vídeo, se ficou alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, não deixa de perguntar, eu tenho prazer de estar respondendo, tá? Qualquer dúvida, relacionada a esse vídeo aqui, que foi essa poda, tá? Desse limoeiro, você pode estar comentando. se for em relação a outra coisa aqui, de pomar, de galinha, de planta, de construção de chacra, eu respondo vocês, a gente tem vídeo aqui no canal, se não você começar do zero, você se atentar com a posição da casa, questão de água, posição das frutíferas no pomar, que é super importante, muita coisa que depois você pode se arrepender, não tem como voltar atrás, tá bom? Então tem vídeo de dicas aqui, se eu lembrar, aí eu vou deixar um deles aqui, como você começar uma chacra do zero, na descrição desse vídeo, você dá uma olhadinha lá, vai ter um link lá, tá bom? Eu vou deixar lá. Agora, se eu esquecer, vocês me perguntam, me pedem aqui, que eu deixo no comentário, tá bom? Mas eu vou ver se eu deixo aqui, um vídeo desse para vocês aqui, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de perguntar, tá bom? Não perca essa oportunidade, que a gente puder ajudar, a gente tem o prazer de ajudar. E eu te convido, tem gente que assiste, não se inscreve, se inscreve no canal, pessoal, a gente está precisando crescer o canal, tem mais visualização, então se inscreva, se inscreva, inscreva-se em minhas dedicações, tem vídeo segunda, sexta, oito da noite, domingo, nove da manhã, tem vídeo. Então são quatro vídeos por semana. São poucos os canais que, com frequência, postam quatro vídeos por semana. Quatro, sem tempo, eu tenho que editar, postar, responder, mas eu tenho prazer de fazer as capas, tá? Mas eu preciso que você deixe um comentário longo. Faça esse favor para mim, deixe um comentário longo aqui, o algoritmo vai ver que está tendo relevância, através do número de letra dos comentários, e vai indicar esses vídeos para um monte de gente, tá bom? Vai ajudar bastante. Deus abençoe grandemente a sua vida, obrigado a você que ficou até o final do vídeo, tá bom? Nós estamos aqui à sua disposição. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua saúde, o seu trabalho. Fique todos com Deus e fui!